Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, mais uma conversa aqui com os auxiliares técnicos de educação. Queria dizer que demorou, mas saiu finalmente no Diário Oficial a lista das escolas da terceira chamada, que vai acontecer aí nos próximos dias, na semana que vem, na segunda e na terça. Então, ontem no Diário Oficial foi publicada a lista com todas as escolas e para você ter acesso às escolas que estarão lá para serem atribuídas, no ColaboraConcursos tem aqui essa lista. Então, na descrição do vídeo você pode acessar o blog ColaboraConcursos e você vai conseguir ter acesso a essas escolas. Bom, queria observar já aqui para você que 95% das vagas são precárias. Eu já vinha conversando com os ATRs no grupo, os ATRs da terceira chamada, e dizia que muito provavelmente as vagas seriam precárias. Também a próxima chamada vai ser precária, a quarta chamada. Depois que tem mais um pessoal para ser chamada, 200 e poucos, depois vem uma quarta chamada, muito provavelmente com vagas precárias ainda. Só vai ter vaga definitiva depois da remoção. Então, a remoção vai acontecer no final do ano. E no ano que vem, em 2023, aí sim, se tiver a quinta chamada, aí vem com vaga definitiva. Eu falei vaga efetiva, né? Não é efetiva, gente. Vaga definitiva. Então, assim, no total que foi feita a contagem, o total foi de 359 vagas. Sendo que 18 são definitivas e 341 são precárias. Mas não há diferença entre uma e outra. Ah, se eu escolher uma vaga precária, eu vou receber menos que o ATR que escolher uma vaga definitiva. Não, não tem problema nenhum. A única questão é que se abrirem, se abrirem, ainda tem isso. A gente não pode afirmar aqui que vai acontecer. Se abrirem uma exceção para que quem está em estágio probatório participe da remoção, quem entrou em vaga definitiva vai escolher antes de quem entrou em vaga precária. A precária é a escolha da escola definitiva depois da remoção, depois da chamada troca de cadeiras. E isso acontece em dezembro. Então, assim, a principal diferença no momento é esta. E, claro, se você tem a oportunidade de escolher uma vaga definitiva que está próxima da sua residência, é bem melhor você escolher a definitiva. Até por questão de você ser avaliado no estágio probatório, questão também de remoção. Tudo isso influencia bastante. A vaga definitiva é melhor nesse ponto. Mas, se for para escolher a definitiva muito longe de casa, tipo 3, 4 horas, assim, uma distância gigantesca, eu não aconselho, não. Aconselho que você escolha uma vaga precária próximo da residência. E aí, você vai ter uma segunda chance na remoção dos precários, que é o que? A troca de cadeiras. Normalmente, depois da remoção, tem vaga em todas as DREs. Talvez não tenha na Zona Leste, mas as outras DREs sempre vai ter uma vaga. Então, eu acho, assim, uma estratégia interessante você pegar a precária perto da sua residência. Claro, só tem escola longe. Tudo é definitivo e precário. Tudo para mim é longe. O que eu faço? É melhor pegar a precária. Porque aí é garantido que você vai ficar lá só um ano. Ou menos. Porque a escolha é agora. Até você entrar, vai entrar o quê? Março, abril. Então, você fica aí oito meses, nove meses na escola. Depois, tem a troca. Então, dá para suportar esses meses longe. Gostaria de indicar a você também que, nessa escolha de vagas, você faça a pesquisa. Você tem esse final de semana para pesquisar. A escola que tem GDA. Eu acho, assim, muito importante e interessante você saber o GDA de cada escola. E colocar o valor. Como que eu vou descobrir o GDA? Eu fiz um vídeo falando como que você vai saber se a sua escola vai receber GDA ou não. O que é o GDA? A gratificação de difícil acesso. Qualquer funcionário vai receber para o ATE a escola de nível 1. Vai receber R$220. A de nível 2, R$275. E a de nível 3, R$330. Já é um ganho interessante. E tem escola que não está. O GDA. É interessante você pesquisar. Na descrição do vídeo, tem o vídeo que eu explico como que você vai descobrir se a sua escola tem GDA ou não. Dá uma acessada depois desse vídeo. Assiste lá. Tá bom? Ah, Rogério. E a próxima chamada? Vai ter? O que vai acontecer? Bom, é o seguinte. Você viu que tem vagas a mais na chamada. Então, já é a garantia que vai ter uma próxima chamada sim. Eles vão juntar as desistências e mais um pouquinho da chamada. E fazer para completar este número. Claro que, a partir de uma primeira chamadinha, uma segunda chamadinha, já começa a não ficar muito interessante para quem entra na chamadinha. Porque aí sobram as escolas. Muitas vezes escolas longe da residência e muitas vezes escolas no campo limpo. Que é o local que mais está complicado para se atribuir lotação. Mas aí vai dar sorte de cada um. Os vencimentos do ATE, como ficarão? Bom, acredito que vai ter uma diferença boa aí, um aumento. Sei que, assim, o VR aumentou um pouquinho, o VA também aumentou. O VA aumentou de maneira significativa, R$170. E não sabemos se o GDA vem ou não neste pagamento. Então, fica aqui o compromisso com você. Então, eu vou fazer o comentário. Quando sair a minha folha de pagamento, eu vou fazer o comentário com você. O que aconteceu? O quanto que aumentou? Vou fazer a comparação e falar para você quanto que aumentou o salário do ATE. Muita gente que está de fora e está, tipo, na chamada mais de R$2.000, tem interesse em saber quanto que o ATE está recebendo atualmente. Então, quando a minha folha de pagamento sair, eu posso até... Vou pensar aqui, isso eu mostro para vocês na tela. Mas o comentário será feito. Com certeza, estou firmando aqui um compromisso com vocês. Vou auxiliar técnico de educação. Então, você tem que pensar como um cargo de trampolim. Sim, o que é o trampolim? É aquele cargo que você está começando. Dá um pulo para tentar uma coisa maior. Que aí você pode... Você tem a segurança de estar estudando para outros concursos, enquanto você é auxiliar técnico de educação. Não acho que é um cargo que você deve ficar muito tempo, tá? A não ser que você não tenha mais perspectiva nenhuma, dependendo da sua idade, aí você fala, não vou ficar por aqui mesmo. Aí tudo bem. Mas se você está jovem, eu não aconselho ficar muito tempo neste cargo, não. Aconselho é assim. Você ficar um tempo para ter uma base, para você tentar algum outro concurso, estudar, fazer uma faculdade. Mudar a sua vida. É um começo. Cargo público. Efetivo. Ah, mas se baixar para as 30 horas. Bom, se baixar para as 30 horas, sim, pode ser que fique interessante. Mas o cargo, gente, o cargo não é. As mil maravilhas. Se você é agente de organização escolar, ou já foi, não muda muito. Talvez possa ser pior até do que a OE, dependendo da escola, sim. Não muda. Não muda. A T.E. é o mesmo A.O.E. do Estado. Tá? Para você ter uma ideia. Só que ganha mais. Atualmente. Ah, vai ter uma reestruturação na carreira do agente de organização escolar. Ah, os comentários. Mas eu não vi nada na prática ainda. No momento, o A.T.E., o Auxiliar Técnico de Educação, ganhou o dobro do agente de organização escolar. E é isso. Tá bom? Bom, boa sorte a quem vai escolher a escola. Espero que você consiga uma escola perto da sua residência. Espero que dê tudo certo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 O que é isso?